Eu sou o Sérgio, sou farmacêutico. No dia 22 de maio, nós sofremos um assalto aqui. Era aproximadamente 11h30 da manhã. A minha farmácia daqui do Santo Antônio já foi assaltada duas vezes, mas a da redenção já foi assaltada para mais de 20 vezes. Eles entram de cara limpa a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, eles não querem saber. Nos últimos 10 anos, aumentou muito. Eu me sinto inseguro.